Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre passaporte, quanto custa, o que você precisa pra ter um e quanto tempo ele demora pra ficar pronto. Eu sei que a gente tá num momento de pandemia, não tá podendo viajar, mas essas coisas levam tempo, então você já pode começar a tirar agora pra quando tudo estiver ao normal, você voltar a viajar. Esse é o primeiro vídeo da série Você Quer Viajar, que vai ficar salvo numa playlist aqui no canal, com todas as dicas pra ajudar os viajantes iniciantes e até você que já viaja, mas precisei de umas dicas pra melhorar a forma de viajar. O objetivo dessa série é fazer com que você consiga planejar toda a sua viagem sem medo e que você não tenha nenhum perrengue durante a execução dela. Vamos pra rapidinho do vídeo pra responder as quatro perguntas. O que é, pra que serve, quem precisa e como solicitar? O que é? Passaporte é um documento de identidade emitido por um governo nacional. Pra que serve? Ele atesta formalmente que você tem o poder pra cruzar uma fronteira de um país estrangeiro. Quem precisa? Você que vai viajar pra fora do Brasil. Lembrando que existem nove países dos quais você não precisa de passaporte, você pode viajar apenas com o seu RG, se ele estiver válido e em bom estado. Deixar aqui a lista desses nove países. E como solicitar vai ser os próximos seis passos desse vídeo. Então vamos começar o passo a passo pra você tirar seu passaporte. O primeiro passo é você reunir os seus documentos. Então você vai precisar de um documento de identificação e do seu CPF. Lembrando que como documento de identificação é aceito RG, o seu passaporte anterior, caso você tenha, né, ele esteja tirando uma segunda via, sua carteira de trabalho ou sua carteira nacional de habilitação, a sua CNH. Qualquer um desses documentos serve pra comprovar a sua identidade. Já o seu CPF, se qualquer um desses documentos que eu listei e você escolher pra apresentar já tiver apresentação do seu número de CPF, então isso já serve pra comprovar. Os próximos documentos que eu vou falar, você não precisa levar ele impresso lá na hora de pedir o seu passaporte, porém eles precisam estar válidos, porque eles vão consultar no banco de dados do governo a validade deles. Se tiver algum fora da validade ou com algum problema, você não vai conseguir tirar o seu passaporte. Os documentos são título de eleitor e votação na última eleição. Caso você não tenha votado, você precisa mostrar que você justificou o seu voto ou que você pagou a multa por irregularidade. Quitação com serviço militar. No dia que você for tirar o seu passaporte, eles vão consultar lá na hora e se não tiver regular, você precisa mostrar algo que comprove que você já regularizou essa situação. E o pagamento da guia de recolhimento da União. Esse item a gente vai falar no próximo passo, como que você paga ele e qual o valor. Duas perguntas importantes. Se eu for menor de 18 anos, como que eu faço? Você vai ter que comparecer ao posto de serviço duas vezes. Na hora que você for entregar esses documentos que eu falei e depois na hora de buscar o passaporte. Nesses dois momentos, você precisa estar acompanhado dos seus pais ou responsáveis e também você vai precisar de uma autorização por escrito que, após a emitida, ela tem validade de um ano. Dizendo que você tem autorização para ir ali e tirar o seu passaporte. A segunda dúvida é se eu preciso estar com o nome limpo. Se uma pessoa que tem o nome sujo pode ou não tirar o passaporte, o que impede alguém de tirar o passaporte? Quem tiver nome sujo não terá problema em tirar esse documento, porque a Polícia Federal não faz consultas a negativações. Sendo assim, o que pode impedir uma pessoa de tirar o passaporte é uma restrição judicial. Ou seja, se você está passando por algum processo judicial e o juiz determinou que você não pode sair do país, então eles não vão liberar nem passaporte para você. Passo número dois é preencher o formulário. Vou deixar na descrição desse vídeo o link que vai direto para a página da Polícia Federal, onde você já vai encontrar ali o formulário. Presta bem atenção na hora de você preencher esse formulário, porque se você colocar alguma informação errada, isso vai comprometer todo o processo, você não vai conseguir tirar o seu passaporte. Terceiro passo é você pagar o boleto. Lembra aquela GRU que eu falei lá no passo 1 que você precisava pagar? Então, após você preencher todo o formulário, vai ser possível você emitir esse boleto. O valor do boleto hoje é R$257,25, e você não consegue ir para o próximo passo enquanto você não pagar e quitar esse boleto. E como você paga esse boleto? Você pode pagar ele pela internet mesmo, ou indo numa agência do Banco do Brasil, ou numa caixa lotel. Presta bastante atenção no vencimento desse boleto, paga ele certinho para você não ter problema, embora você não precise levar esse comprovante de pagamento no dia que você for tirar o passaporte, porque eles vão conseguir consultar no sistema. Eu sou uma pessoa que gosta de me prevenir, então guarda esse comprovante para se der algum problema no sistema, você tem que comprovar que você pagou essa guia. O quarto passo é você agendar o atendimento. A maior parte da sua tirada do passaporte vai ser feita online, sendo que você vai precisar ir ao posto da Polícia Federal presencialmente duas vezes, para entregar os documentos, e aí você vai dar entrada no seu pedido de passaporte, e quando o passaporte ficar pronto, para buscar os documentos. Então, quem emite esse documento é a Polícia Federal, a partir do Departamento de Divisões de Passaporte. A maioria dos locais de atendimento você precisa agendar um dia e um horário, principalmente se você for tirar agora nessa época de quarentena, eles estão controlando certinho o número de pessoas para evitar aglomeração. Ou seja, olha direitinho a unidade que você vai, marca um horário e um dia, vou deixar na descrição também um link certinho para a página onde você pode fazer esse agendamento, e você só pode fazer esse agendamento depois que você concluir o pagamento daquela guia que a gente falou no outro passo. Caso existe algum imprevisto, é possível você reagendar esse horário e essa data de atendimento. Quinto passo é quando chegar o dia e o horário do seu atendimento, você ir apresentar os seus documentos, e lá eles vão tirar a sua foto do passaporte, então já se arrume, já vá todo bonito, porque aquela foto vai ficar no seu documento, tipo, por 10 anos, e também eles vão recolher as suas digitais. E o que você tem que levar com você no dia? Os documentos que eu listei lá no início desse passo a passo, o protocolo de solicitação e o protocolo de agendamento. Não precisa ficar preocupado com essa visita, porque não tem nada a ver com aquela entrevista que você tira, visse, por exemplo, para ir para os Estados Unidos. E se você não sabe como faz, tem um vídeo aqui no canal ensinando, então vai aparecer aqui nos cards. Não precisa ficar nervoso, ninguém vai te perguntar nada, não é uma entrevista, é simplesmente para tirar a sua foto, colher as suas digitais e recolher seus documentos. Agora basta você consultar o agendamento, também tem link na descrição para vocês poderem ir direto para a página da Polícia Federal, onde você consegue acompanhar o agendamento da emissão do seu passaporte. Lembrando que o prazo de entrega para o passaporte é mais ou menos 6 dias úteis após a sua visita, após o dia que você foi lá entregar os seus documentos, tirar a foto e recolher as suas digitais. E no link da descrição você vai poder acompanhar certinho o que está acontecendo, quantos dias faltam e a previsão de que ele vai ser realmente emitido. O último passo é você comparecer novamente ao posto da Polícia Federal para retirar o seu passaporte. Para fazer isso, basta você levar o seu documento de identificação e o comprovante de recolhimento dos documentos lá da sua outra visita na Polícia Federal. Lembrando que só você pode buscar o seu passaporte, então não tem como ninguém buscar para você, só você consegue retirar e você tem até no máximo 90 dias para fazer isso, porque senão ele vai ser cancelado. Uma pergunta importante é qual frase de validade do meu passaporte? O seu passaporte tem validade de 10 anos para maiores de 18 anos. Para menores, ele varia entre 1 a 5 anos de validade. E quando você for tirar a sua segunda via, é um processo super parecido com esse que a gente fez. Outra dúvida importante é quais são os tipos de passaporte? O passapasso, tudo que a gente falou nesse vídeo, é para você tirar o passaporte comum. Também tem o passaporte de emergência, que tem validade por 1 ano, o passaporte para estrangeiros, e o passaporte Lyser... Eu não sei como que fala, vai aparecer aqui na tela para vocês. E são para estrangeiros de países no qual o Brasil não tem relacionamento diplomático. E para você que ficou até o final do vídeo, vamos num resumão para ver se você realmente aprendeu. Então o que você tem que fazer? Ter os documentos em dia, preencher o formulário, pagar o boleto, agendar o seu atendimento, comparecer ao posto da Polícia Federal, e depois buscar o seu passaporte. Eu espero que essa série venha ajudar vocês muito, vai ter muita dica importante, então fique ligado nos próximos vídeos, porque vai ajudar você demais a planejar a sua viagem, completamente sozinho, sem medo, e garantir o menor número de erros possível. Se esse vídeo foi útil para você, e você acha que pode ser útil para outras pessoas, compartilhe com todos os seus amigos, que estão querendo começar essa vida de viajante, compartilhe no WhatsApp, nas suas redes sociais, enfim. Deixe nos comentários quais tipos de vídeo que você quer ver nessa série, qual é a sua maior dúvida na hora de planejar a sua viagem, ver o qual é o seu maior medo, que eu trago aqui para a sua playlist, e aí a gente pode discutir junto, e resolver o seu problema. Até o próximo vídeo, tchau!